Então pessoal, voltando, a gente vai falar agora da página inicial, dando continuidade ao que a gente já tinha falado. Vamos voltar aí a nossa página inicial, perceba que agora o visual mudou, porque lá na última cena que a gente viu, a gente estava vendo a página dentro da própria turma. Agora a gente voltou para a página inicial do Google Sala de Aula e veja que a turma que a gente criou, ela aparece aqui. Se a gente tivesse criado outra, apareceria aqui, outra apareceria aqui e aí segue sequência, certo? Então veja que isso aqui pode ser todo preenchido por turmas que foram criadas. Você pode, vamos voltar aqui, eu vou tocar nesse assunto novamente, ou você pode ser professor de uma turma ou você pode ser estudante. Então, lembre-se que o seu acesso ao Google, ele é um acesso único, você só pode acessar por um e-mail, não é? Pode acessar por apenas um registro. Então, quando você, por exemplo, é professor de uma escola e utiliza o Google Sala de Aula, todas as informações dessas turmas, elas são enviadas para a sua conta, para o e-mail, por exemplo. Você se cadastra e aí o sistema lhe leva para o seu acesso ao Sala de Aula, não é isso? Então, quando você acessa o Sala de Aula com o seu registro, essa turma que você se cadastrou vai para lá. Assim como, por exemplo, ah, mas eu também sou estudante e estou fazendo um curso de marcenaria. Estou fazendo um curso de marcenaria e lá utilizo o Sala de Aula. Beleza, não é no seu registro? Então, o dono da sala de aula lá da instituição que você está trabalhando com marcenaria vai passar as informações para você ser estudante de uma turma. E essas informações vão para onde? Para o seu registro, para o seu acesso aí no Google. E aí, quando você se cadastra como estudante também, ele vem para cá. Aí a gente vai ver algumas diferenças entre os dois acessos, mas isso é mais à frente, tudo bem? Então, muito bem, dando sequência. Veja aí, eu até coloquei essa arte para a gente entender muito bem essa diferença entre professor e estudante. Olha aí, perceba que todas essas três turmas que foram criadas, ou você é professor auxiliar, ou você é o professor, vamos dizer assim, titular da turma. Ou você criou a turma, ou você foi convidado como professor. Então, veja que esses símbolos aqui, eles são diferentes. Aqui, demonstra que você é professor da turma. E esse aqui, demonstra que você é estudante da turma. Essa pasta, ela vai lhe direcionar o seu Google Drive, ou o Google Drive da própria turma. Então, aqui, também o Google Drive da própria turma. E aqui, essas informações aqui, é relacionada à informação, sua informação como estudante, né? Aqui, nesse clique. E essa informação aqui, ela está relacionada a... vai direto lá a... não lembro, mas a gente vai ver isso aí mais à frente, tudo bem? Então, a gente vai ver todas essas informações aí à frente. Então, essa imagem é só para mostrar que você é... ou professor, ou estudante, que você pode, inclusive, visualizar essas duas condições em um espaço apenas, tá bom? Ó, por exemplo, essa turma aqui, ela pode ser de uma escola X. Essa outra aqui, pode ser de uma escola Y. Essa daqui, de outra escola. Isso daqui, do curso que você está fazendo. Então, é bacana, né? Fantástico isso aí. Muito bem, seguindo. Olha aí, ó. Esse aí, ó, o menu lateral. Então, quando você clica... eu vou voltar lá, porque aí você vai ver com calma. Quando você clica bem aqui, ó, nesse menu, ele volta, ele vai diretamente, ó, aparece essa pestana, né? Mostrando essas informações. Quando você clica em turmas, ele vai direto lá para as turmas. Quando você clica em agenda, ele vai para as informações de uma determinada turma, informando quais atividades que estão sendo feitas ou que vão ser feitas, né? Você, se você é professor, você pode... você vai visualizar essa informação aqui também, para corrigir, né? E aí, aqui vão ter informações do sétimo ano, do sexto ano, das turmas que você está cadastrado como professor. E aí, aqui do lado, vai se mostrar as atividades que serão... que poderão ser corrigidas, né? Além disso, também, essa daqui, como você aqui nessa, você é estudante, aí você vai ver o quê? As atividades que estão pendentes para você fazer. Então, você vai clicar nele e também vai aparecer informações referentes a o que você está devendo como estudante. Então, dando sequência, veja aí a agenda. Então, quando você clica em agenda, vai abrir informações, seja você professor, seja você estudante, vai se abrir informações referentes às atividades dentro dos períodos aí, do período do ano, né? Então, por exemplo, veja que essa atividade aqui, ela está num dia à frente dessa gravação, né? Então, veja que essa atividade, ela vai... é para ser entregue, o seu último dia de entrega que o professor colocou foi no dia 30, né? 30 de abril, de março, né? E essa última, essa outra atividade também no dia 30. Eu, professor, por exemplo, faço minha atividade hoje. Ah, mas eu quero que os meninos entreguem, os meus alunos entreguem daqui a uma semana. Então, eu posso colocar lá na agenda, na atividade, que eu vou mostrar mais à frente, informações de agendamento. Então, o aluno vai ter a semana inteira para fazer essa atividade. E aí, se o aluno manda um e-mail para você, manda uma mensagem dizendo, professor, eu não sabia qual era o prazo de entrega. Senão, é desculpa. Ele pode clicar lá na agenda e lá na agenda ele pode ver a informação do último dia de entrega da atividade. Ah, eu vou receber atividade até, o professor vai receber atividade até o dia 30. Então, maravilha. Clica aqui, entra na atividade, faz a atividade, um abraço. Se você é professor, mesma informação. Você vai visualizar as informações aqui do agendamento dessas atividades. Lembrando, pessoal, também que esse espaço da agenda é um espaço compartilhado também. Todos os professores podem visualizar as atividades das turmas por esse espaço aí de agenda. Se você for estudante, você vai ver também as atividades da sua turma, da turma que você está cadastrado como estudante. Então, se você, por exemplo, for professor, você pode clicar aqui e aqui vai aparecer as turmas que você é professor ou as turmas que você é estudante. Você pode clicar em uma e aí vai aparecer as informações apenas de uma. Vamos lá, vamos para o exemplo. Então, eu sou cadastrado como professor na turma do sexto e do sétimo ano. Aqui, ou eu posso visualizar dessa forma, todas as turmas vão aparecer informações aqui. Ou se eu escolher uma turma aqui, por exemplo, sexto ano, cliquei nela, vai aparecer aqui as informações apenas da turma do sexto ano. Sétimo ano, apenas a turma do sétimo ano e segue sequência. Tudo bem? Então, é bastante interessante. E aí, já se inscreveu no canal? Já curtiu os vídeos? A gente também está no Instagram. Só buscar lá no Instagram, biodidata, que você vai encontrar a nossa página. Seguindo, vamos lá. Menu rápido. Então, vamos entender bem aqui como é que funciona esse menu rápido. Isso aí, gente, a gente já entendeu quais são as informações que aparecem nessa aba. Agora, a gente vai para essas informações aqui. Veja o seguinte, que essa informação de pendente, só quem visualiza é o estudante. Não entendi, Manuel. Vamos lá. Se eu não tivesse me matriculado nessa turma, se eu não fosse estudante, não tivesse nada de estudante, só de professor, isso aqui não apareceria. Como eu tenho uma turma que eu sou estudante, esse pendente vai aparecer. Então, o pendente são as atividades que você, como estudante, está devendo. Então, todos os seus estudantes, eles vão ter essa informação de pendente aí, né? Para que ele possa clicar e ver quais são as atividades que ele está devendo. Então, é bastante interessante, porque aí o estudante vai estar sempre atualizado, vamos dizer assim, nas atividades que estão disponíveis aí para ele. Além disso, essa informação de para corrigir é apenas para o professor. Então, veja, pendente, estudante, para corrigir, professor. Porque o aluno não vai corrigir a atividade, logicamente, né? Então, essa imagenzinha, essa pasta, ela só vai aparecer se você for professor, se tiver pelo menos uma turma aí, nas diversas que você tiver, né? Como professor, tudo bem? Essa agenda, ela linka, vai também, lá para aquela parte como eu já tinha mostrado anteriormente, né? Então, essa agenda, quando você clica nela, vai se abrir, e aí as informações das atividades, seja como professor, seja como estudante, aparecem, e aí você pode ficar atualizado. Lembrando, ó, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, essas informações aqui, ó, elas são informações relacionadas ao acesso ao Google Drive. Então, quando você clica aqui nela, né? A pasta do Google Drive da turma, ela vai se abrir. Se você clicar aqui, você vai abrir as suas informações, né? Como estudante. Se você clicar aqui, você vai ter acesso direto às notas, né? Como se fosse um boletim, a planilha lá, com notas dos estudantes da turma. Tudo bem? Muito bem. Dando sequência. Olha, eu coloquei aqui um cuidado. Por que desse cuidado? Porque essas informações aqui do para corrigir, vamos lembrar onde é que ele está lá. Voltando aqui no para corrigir, ó. Como professor, né? Esquece aluno, que a gente não vai falar de como estudante agora, não. Para corrigir. Você clicou aí, você vai querer corrigir as atividades do aluno. Chegou em casa à noite, ou melhor, você vai fazer suas atividades à noite e quer fazer a correção das atividades. Aí, o que você faz? Você clica nela e vai começar a fazer a correção. Tenha muito cuidado. Por quê? Porque quando você clica... Aqui, apesar de não aparecer nada, mas eu já estou adiantando. Porque quando você clica em... Ou escolhe todas as turmas, ou a turma do sétimo ano, turma do sétimo, do sexto ano, ou qualquer turma que você está inserido, entenda o seguinte, que essa informação de acesso seria para quem? Não é específico das suas atividades, mas sim as atividades da turma. Então, vamos supor que eu esteja em uma turma em que se tenha seis ou sete professores. Então, todas as informações de atividades que serão corrigidas, que vão ser corrigidas, ou que já foram corrigidas, vão aparecer aqui de todos os professores. Então, é uma confusão. Então, essa é uma das falhas. Se aparecesse aqui, se tivesse um campo da possibilidade de você escolher especificamente o seu acesso, seria muito bom, porque você iria ver só as suas atividades. Mas aqui não é possível. Todas as informações de todas as atividades que estão para ser corrigidas, ou que já foram corrigidas, vão aparecer aqui. Então, essa aba, aquele link lá de para corrigir, é importante que você tenha cuidado e é importante também que você coloque a informação bem precisa lá na atividade para que você saiba que ela é sua. Tudo bem? Então, a gente finaliza essa aula por hoje. Próxima aula a gente continua. Onde a gente parou e aí a gente segue sequência no nosso curso. Um abraço a todos e até mais!